Também quer gravar? Não quer gravar? Deu zoom? Deu zoom? Você deu zoom aí agora? A gente ficou com um buraco desse tamanhinho Silêncio Ai meu Deus do céu Mais um vai caraca! Mais um, mais um Minha, agora tá perto Tira isso do ouvido Richard Tá tranquilo Pega não, pega não 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 Gostei muito de ter participado da segunda amostra audiovisual etnográfica porque eu acho muito importante essa oficina porque ela ajuda a promover uma diversidade cultural além de preservar os saberes da cultura de cada município participante. Gostei demais, aprendi, passei a ver a televisão com outros olhos lá, eu aprendi do plano médio, o boom, aprendi a mexer. Nossa, eu gostei demais. Uma experiência que eu vou levar pra vida toda. Legenda Adriana Zanotto Espero que daqui possa surgir muitos talentos. Quando a gente começou a fazer o filme, o Felipe e o André falaram que seria muito bom se a gente mesmo fizesse toda a trilha sonora. Aí pegou como funk do MCA. Cantar? Vai, Catriz. Aí tipo, a música é tipo assim, esse, 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 esse é o MCA que tá chegando na moral Pra mostrar uma cultura do audiovisual Filmando, gravando, filmando, gravando, fazendo roteiro e editando Filmando e gravando, filmando e gravando MCA tá bombando Filmando e gravando, filmando e gravando Fazendo roteiro e editando Filmando e gravando, filmando e gravando MCA tá bombando Isso aí, valeu. Filmando e gravando